Olha, um homem que foi condenado por estupro a vulnerável foi preso lá em Marcelino Ramos. Olha, foi na última sexta-feira quando a Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Marcelino Ramos, com o apoio da Brigada Militar, realizou a prisão de um homem de 33 anos pela prática de crime de estupro de vulnerável. O mandato de prisão foi expedido pela comarca de Marcelino Ramos, sendo que após a lavratura dos documentos pertinentes, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, onde pernascerá a disposição da Justiça. Mais detalhes envolvendo o fato não foram divulgados em uma nota liberada pela Polícia Civil.